E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal, estamos com o Trevor aqui, ele voltou no último episódio, né? Bom, vamos lá. Os Santos, é um grande lugar, Trevor, tem um monte de pessoas. Você é f***ing útil, hein? Find out who did that f***ing robbery, alright? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your f***ing cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, alright? That's better. Run along. Now, Ron, shall we go? I can't believe that they f***ing destroyed my statue of Impotent Rage. The cheek, huh? The f***ing cheek of him. Que audácia, vocês sabem que o Trevor tem um, tem um... O Trevor tem um, 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 como é que fala? É, opa, subi? Caralho, que estranho subir nesse quadriciclo. O Trevor tem um vocabulário muito refinado, né, jovens? Bom, enfim, pessoal, vamos ali então pra Amunation. Olha que louco o quadriciclo em primeira pessoa, fica animal, hein? Tá, beleza, simbora, vamos lá pegar uma Super Sniper louca, porque agora o bagulho vai ficar insano. Demorou, vamos só dar uma otimizada nela. Tá, ele quer um Scope e um Supressor, então eu preciso do Silenciador e da Mira Avançada, beleza. Hum, e aí, dourada ou platinada? Acho que eu vou mandar um platinada nessa aqui, hein, molecada. O bagulho vai ficar insano, insano, já, mas, ai, caralho. Vamos ver como é que ela fica em primeira pessoa, eu não vi até agora esse Sniper platinado em primeira pessoa. Cadê, filho? Eu quero equipar aqui a Sniper. Eita, moleque louco, olha o bagulho que insano, velho. Caralho, aí sim, hein, velho. Simbora, vamos lá, encontrar com o Ron, porque essa pessoa aqui é muito boa já, essa pessoa é muito louca, já vai começar a fazer uma limpa já nos motoqueiros, já tá, ah, essa aqui é o bagulho insano, tio. Agora é hora de brincar de Sniper. Mas, mas, mas você tem que olhar, porque tem bicicletas em toda essa estrada. Claro que tem! Dois aeroportos estão atingindo no campo em uma rodada de arma de arma. Nós vamos esperar até o momento certo e apropriá-los. Eu estou aqui, eu não vejo o hardware, mas eu vejo um monte de bicicletas. O hardware ainda não está aqui. Eu estou chegando. Vamos lá, boss. Isso é muito alto para mim. Que cuzão, velho. Eu tenho medo de subir na dona caixa da água. Agora vai, agora o bagulho vai ficar logo, tio. Ei, caralho. Demorou, ameteceu, né? Porque aí é a hora que o Sniper fica invisível. Lá está o Ron fazendo a incursão, né? Estou aqui em você, vai lá. Malanda, esse Trevor era um mito, né, velho? Meu Deus do céu. É engraçado, né? A personalidade dele é tão forte, velho. O que eu falei para vocês no último vídeo, eu não gostava dele no começo, tá ligado? Quando eu peguei o jogo, da primeira vez que eu vi ele matando o Johnny, tá? Até porque eu gostava do Johnny Klebitz. E, cara, ele é sensacional. Depois de um tempo, você começa a curtir muito, né? Tá ali, ó. Quero ir no... Headshot. Demorou o Ron, tá se movimentando, a gente vai ter que ficar de olho por aqui. Ih, caralho, ferrou. Ah, mentira que acharam o Ron, sério mesmo? Caralho, ferrei tudo, velho. Não devia ter feito isso. Ih, ferrou. Mataram o Ron. Ah, que droga, galera. Eu fui cabaço. Eu não devia ter tirado no cara da vange. Eu devia ter tirado no cara da torre, velho. Oh, que cacete. Vamos de novo. Puta, será que vai voltar desde o começo? Que osso, hein, velho? Não pode falar nessa missão, não. Nossa, de novo, parceiro. Caralho, não pode falar nessa porra, não, velho. Caralho. Blackout só tem um defeito, que é você esbarrar nesse padzinho aqui e trocar de arma. Eu fico indignado com isso aí, velho. Vai logo, rapaz. Primeiro é o da base da escadaria, né? Esperar ele avisar. A gente dá o primeiro... Olha, é você. Fica aí bebendo sua cervejinha. Fica, ó. Olha a mira fazendo um carinho na cabeça dele, ó. Eh, bonitinho. Fica bebendo aí. Fica distraidão. Vai, fica tranquilo aí. Então, beleza. Primeiro de tudo é você, né? Tchau. Tiro na boca. Beleza. Agora vai chegar o carro. Tá, então vamos lá nas torres, né? Então, primeiro... Ai, ai. Opa, desliguei uma luz. Desliguei outra luz. Ah, as luzes estão aqui, ó. Então, beleza. Tem que esperar o cara parar, sair da van e aí eu atiro nele. Tranquilo. Naquela hora eu fui muito sabanado, né? O cara morreu com cabeça na buzina e já fodeu tudo. Eita porra, cadê o Ron? Tá, não posso matar ele. Beleza, Ron. Fica de boa aí, rapá. Já era. Deu um tiro no coração, sou um caçador. Já era. Deu outro ali, ó. No fundo da torre. Outro cara está no caminho. Ele está lá lá, entre os corpos. Já deitei, já. Outro cara está saindo da torre. Deve estar procurando o que você atingiu. E eles... Já era também. Caio com a bunda na ca... Caio com a cara na bunda do outro. Hehehe. Vai, bicha. Vai, bicha. Cabe. Cadê? Ah, tem um aqui, ó. Tchau. Ai, ai. Tira no pinto. Caralho, viado. Quase, quase deixei o cara me pegar, velho. Tá maluco. Vai, rá, 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 rá. Rá, 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 rá. Estou viando. Põe rá no teu tanque. E aí, caralho, pera aí Aí, garoto, eu achei que eu tinha errado, na moral, velho, foi lindo isso Que beleza, jovens Beleza, agora vamos lá tomar a pista de pouso Pera aí, eu preciso de uma arma decente Pega a arma, filha da puta, eu tô de AK aqui, ó Beleza, deixamos aquele ali, vamos lá que vai ter mais pra ir pro baixo, ó Ai, ai Bora Ah, é sério que eu encostei na hélice? Puta que pariu, velho, eu sou muito burro Eu morri duas vezes nessa missão fácil, caceta Caralho, vamos lá, vai De novo Pelo menos aqui já voltou na metade Porra, eu morri duas vezes nessa missão é brincadeira, velho Nossa senhora, você é muito burro Caralho, tio De onde os caras saiu, mano Vai, bora, vem aqui Ah Subi Tá Então, eu posso ir? Cadê? Pera aí, cuidado com a hélice dessa vez Pra chief, pelo amor de Deus, velho Eu não tô podendo entrar, eu não tô entendendo É pra eu entrar, não é? Aqui, ó Não Pra eu subir na asa? Não sei o que eu tenho que fazer Eu não lembro Eu sei que eu não tô conseguindo entrar, né Sei lá, um pouquinho, vai E aí, tio, eu posso entrar ou não? Não posso entrar ainda Tem que matar a galera Pera aí Nossa, a habilidade do Trevor em primeira pessoa fica muito irada, né, velho Ah, tá, beleza Tinha que matar todo mundo, agora bora, vai O resto das armas devem estar no avião, no final da carreira Ah, cadê a primeira pessoa, velho Ah, fiquei zoado Nossa, mas é muito louco matar essa galera daqui Essa senhora é muito boa, velho Ah, sim, esse headshot Olha o Trevor dando rolamento no avião Caralho, eu vou morrer, moleque Deixa eu apelar um pouquinho, vai Senão eu vou morrer aqui Nossa, só o sangue vaza jorrando no bagulho, né Uia Caralho, velho O Trevor é muito zica, né, mano Meu Deus Vamos, leva o outro Deu Oh, vai, Ronaldo A minha vai Deu Ok, vai Me tivesse orado Deu Yeah É Como você Oрем Carρωç Ku Você Mas white Tem troca Tem troca E reviewers Pegue-se! Pegue-se! Nós temos que sair desta rua! O cara que levou a receita dessas armas está em um voo, apenas na costa. Ei, tem uma moto aqui na sua vaga, Trevor! Eu estou consciente disso! Bem, você tem que sair dele! Vamos, vamos se livrar dele! O cara na minha vaga apresenta nenhum perigo imediatamente! Eu vou fazer o meu melhor para te abrigar! Ele não vai, não é? Então, quem vai decidir? Há apenas dois lugares que esse tipo de hardware irá ir. E eles são? No norte, para nossos irmãos canadenses! Onde os perdidos irão enviá-los! Ou? Ou... Nos outros vizinhos! Aqueles do sul! Nos irmãos mexicanos! Eu acho que você tem todos os tipos de conexões no Canadá. Por que você faz uma avaliação assim? É óbvio! Por que isso é óbvio? Espele isso para mim antes de eu pedir para voar aquele avião em uma montanha! Eu vou... Mas porque de onde você está a operação... Você não sabe se você não está a força do norte, você vai correr o carro em cima da porta? Oh! Sim! Sim, eu tenho certeza que eu estava! Vamos lá, para debaixo da ponte, primeira pessoa. Eita caralha! Ah, Leleque, consegui rapá! Comei cinematográfica, para curtir os gráficos! Olha! Olha! Vou bater essa porra, mano! Tô brincando! Bom, é muito louco, né velho, voar por essas montanhas em câmera cinematográfica. Olha que animal! Mais uma ponte, hein? Vamos lá! Calculei direitinho aqui ó, mirei o ângulo, a altura, a inclinação e... Cadê o Ron? Eu acho que é eles! É ele! Vamos lá! Eita porra, eu não vou conseguir fazer isso aqui dessa visão não, velho! Eu tenho que acertar o bagulho no... dropar a caixa, não é? Bom, beleza! Vamos voar abaixo! Já estou vendo a fumaça ali também! Olha só que beleza, hein jovens! Que jogo, jovens! Estamos tranquilos, pessoal! E lembrando, galera, se vocês gostarem do vídeo, não esqueçam de avaliar deixando o joinha favorito! Armamos aqui o negócio, certo? Então vamos lá! Tem que soltar o carregamento por aqui ó, aperto no X! Já soltei, já! Aposto em uma corrida com o Ron até a pista de pouso, beleza! Tudo bem que o Ron não pode ganhar, então vai ser bem fácil, né? Olha os detalhes, velho! Olha os detalhes, velho! Encontre-me e você vai ver! Eu não sou um piloto de Air Force como você! Eu posso apenas chegar onde eu vou, mas não tenho muita escolha sobre se é rápido ou lento! Então se fosse melhor, ou voar por um bairro! Ou voar por um bairro? Ou vai um bairro me derrubar? Sim, pode fazer, ou pode matar você! Eu só vou voar normal, e eu vou confiar em você para chegar lá mais rápido! Você é mais inteligente do que eu pensava! O que? Fique em baixo sobre essas estrelas, boss! Então as armas vão para o México? México! Sim! O cara no chão é Oscar Guzman! Ele está com os cartelos! Se tiver um mercado, isso poderia ser uma maneira de expandir o negócio! Como eu não pensava disso! Podemos poder comprar o negócio do Oscar, mas deixe isso para mim, Ron! Estou desculpado por perguntar isso, mas o seu contato pede bem para esse tipo de avançamento? Porque eu tenho essas taxas de alunos para o divórcio, e os meus custos de assuntos! Oh! Ele pede! Melhor do que qualquer país necessário! Isso é bom ouvir, cara! Nós vamos falar sobre o exato split quando estamos atrasados, ok? Ok! Bom pessoal, eu sempre mantenho o silêncio na hora das historinhas, certo? Na hora das conversas, porque eu acredito que vocês gostam de ouvir e tal, o tipo de detalhe que deixa o jogo muito mais vivo, né? Mas como vocês podem ver aí, é lógico, dá para falar, né? O áudio diminui quando eu falo em cima da historinha, vai aí do critério de vocês! Mas, eu acho que dá para a gente conversar e ao mesmo tempo respeitar as cutscenes do jogo, para que vocês consigam aproveitar ao máximo em cada missão, né pessoal? Bom, espero que tenham gostado de mais desse vídeo, só falta ter um avião! A partir daí, a gente vai liberar missões de entrega de armas, né? De tráfico de armas, e... Cara, e aí é um negócio que dá para ganhar um dinheirinho no começo do jogo, não muito dinheiro, mas dá para ganhar uma graninha no começo para tornar um carrinho ou outro, sabe? Equipar um negocinho ou outro, comprar uma arma melhor e tal! Nenhuma fortuna, mas enfim, a missão é muito maneira, né? Uma das missões... Essa missão é tão boa que ela é uma das usadas pela Rockstar no trailer, né velho? Então assim, ó, baita de uma missão maneira! E agora pousar essa bagaça aqui que vai ser difícil! Caralho, pousar em primeira pessoa vai ser foda, moleque! Ai, moleque! Moleque! Consegui! Caralho, velho! Eu já era! Taxiei, moleque! Sou muito piloto, meu Deus do céu! Eu acho que isso foi uma restação adequada para minha estatua impotente de rádio? Isso foi uma estatua muito legal, Trav! Isso foi uma pedaço muito legal de plástico! Mas... Não há prensa para o relacionamento emocional. Eu quero dizer, você pode exigir a sua corte para, ah... Precisa minha dor. Eu posso? Eu quero dizer, eu vou. Boa ideia! Nós não temos tempo para exigir sobre isso agora, porque nós temos mais ruas, Ron. Se tem uma coisa que eles precisam do sul daquele grande pão, é as armas! Ah, é isso aí pessoal! Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui! Como eu falei agora, eu posso comprar várias propriedades em San Andreas, inclusive eu já começo com essa aí, né? Que é o que eu posso fazer entregas. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui! Espero que tenham gostado e espero vocês numa próxima! Galera, um abraço do Patife e até a próxima! E... Valeu!